O Exército Brasileiro realizou o tiro defensivo, chamada Live Fire. A atividade ocorreu no campo de instrução da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, no dia 8 de dezembro, no contexto do exercício combinado Core 21, que reúne tropas do Brasil e dos Estados Unidos para um adestramento. Participaram da atividade 130 militares. Na oportunidade, as tropas foram colocadas em posição no terreno, em área acidentada, para simular uma situação de confronto com uma força oponente. Foram realizados disparos com metralhadora .50, orgânica da Sessão de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque da Aviação do Exército, com obuseio 105 milímetros do 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, com canhão 90 milímetros da viatura Cascavel, do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com a metralhadora .50 da viatura Guarani, um dos vetores de modernização da força, entre outros armamentos. Para o Comandante Militar do Sudeste, o exercício demonstrou capacidade de emprego de volume de fogo em condição adversa. A gente viu fogos de tiro tenso das armas, tanto coletivas como das armas individuais de soldados. E vocês puderam verificar como é difícil e como é interessante o volume de fogo que a gente coloca numa condição adversa como essa. Então, é uma condição de bastante intensidade de fogo, que é como o Exército costuma trabalhar. É diferente nas operações de combate, o volume de fogo é muito grande. Em todo exercício, se a gente puder atirar, fazer o tiro real, a gente está treinando melhor as nossas tropas. Além de progredir, além de se orientar, além de voar com os nossos helicópteros, preparar o plano de carregamento, o plano de embarque, o plano tático, a gente poder executar um tiro. O comandante de um batalhão da 101ª Divisão Aerotransportada disse que o exercício Core 21 e a demonstração de Live Fire demonstraram a importância da interoperabilidade entre os exércitos dos Estados Unidos e do Brasil. Absolutamente. Há sempre algo a aprender, primeiro, mas, segundo, os soldados brasileiros têm muita experiência também em todo o mundo, especialmente em treinamento dentro das montagas e das junglas. Então, aqui, é uma oportunidade incrível para nós vir aqui e aprender a entender como o Brasil pensam, como planam, como lutam, e então há muita experiência que podemos atirar, especialmente em treinamento dentro das montagas e altas altas. Então, foi uma ótima experiência para nós e nós aprendemos, eu posso dizer, apenas a poucos mais gostei do que nós explicamos.